É... Mas, gente, não importa o mundo, porque logo depois do mundo tem o cavaleiro mais importante de todos. E brasileiro. Exatamente, Aldebaran, que eu tenho certeza... Chupa, Argentina. Eu tenho certeza que o nome dele, na verdade, é tipo Jorge, mas ele fala, não, é Aldebaran. Não, é porque todos os cavaleiros de... Ou então Aldebaran e Jorge, né? É verdade, chama Aldebaran, é verdade, é verdade. Ou então Aldebaran e Jorge é o nome do cara. É, vai saber. Tem um hotel no Rio de Janeiro que fala de hotel Aldebaran, eu gosto de pensar que ele nasceu lá, tá ligado? É, lá onde saiu o chifre. Agora tem dia onde veio o chifre que você atirou. O Aldebaran é tão brasileiro que além dele ser bombado, bronzeado, ele tem monocélia e... Ele tem monocélia e mullet. Não deve ser mais brasileiro que isso, cara, só se a gente tivesse totalmente tocando o pagode. Não, a luta dele é maravilhosa, cara. Não, só falta usar aquela roupa do Civil Santos na Flórida, né? É, né, pode crer, tio. Mas ele tava usando, a carmadura não mostra. Não mostra, é verdade. A luta do Aldebaran é da hora, porque primeiro que ele luta com os braços cruzados, que quando eu era criança falava, ah, você é tão da hora, cara! Tinha que ser brasileiro, sabe? Sensacional. Segundo, porque o jeito que o Seiya ganha é mó da hora, porque ele tem aquele primeiro flashback da Marinha, falando, ah, é o Yai, que quando tira a desembainha, a espada... Eu gosto quando eles mostram o Seiya sendo o estrategista, que depois eles meio que esquecem isso. Ele despertou o sétimo sentido e esqueceu tudo. O maior clichê é falar que o Seiya, ah, o Seiya só ganha batendo nas pessoas e não faz mais nada. Mas no comecinho ele era espertinho, cara. Era legal, ele apanhar e falar, ah, então é assim, agora vou tentar desse jeito, era bacana. E daí, por nenhum motivo, o Seiya fala, vou arrancar seu chifre do touro. Vai nada! Arranquei! Ih, caralho! Vou passar! Eu vou ter que ir ali na casa de Ares pra acertar! Aliás, aliás, lembrando que as armaduras de ouro são indestrutíveis, falam que nem mesmo uma bomba atômica pode explodir, e o Seiya corta um ouro com as mãos nuas. Não, aliás... Aliás, tem dois finais pra essa história. No mangá, é só o Seiya corta um lado e eles passam. No anime, os outros cavaleiros acordam e tem que cortar o outro lado. Eles não cortam. É pior, eles falam, você tem que congelar as minhas mãos. Ele, pô, congelou. Passa aí, gente. Cavaleiros de introdução. Eu gosto do Odebarã, dá uma dó, porque ele é forte e tal, mas ele só se fode. E ele perde um chifre. Ele perde um chifre. Ele realmente é um bebe. Ao contrário do brasileiro que realmente ganha chifre, ele perde chifre. Gado demais. Gado demais. Mas ele só se fode, tadinho, cara. Ninguém respeita o Odebarã, cara. Eu acho que é porque ele é brasileiro. Ele respeita o touro, né? É, né, Chico? A gente já vê que o brasileiro é realmente colocado ali no Odebarã. Bonito, né, Chico? A gente tá sempre lá, fazendo trabalho difícil. Mas ele não desiste nunca. E ele não foi o último a saber. É verdade, ele não foi o último a saber. Bem lembrado. É verdade, ele não foi o último a saber. É verdade, ele não foi o último a saber. É verdade, ele não foi o último a saber. É verdade, ele não foi o último a saber. É verdade, ele não foi o último a saber.